Entendimento exato. Escreve, escreve. Vamos lá. Churn. O que é churn? Cliente que não comprou no mês do contexto, mas comprou no mês subsequente anterior. Então, escreve um exemplo para ficar claro. Cliente de PTO comprou em janeiro de 2008, mas não comprou em fevereiro de 2008. Então, ele deu churn em fevereiro de 2008. Pronto, a regra é essa. Ele comprou em um mês e não comprou no mês seguinte. Então, no mês seguinte é considerado que ele deu churn. Vai exibir isso como? Olha o que eu escrevi. Exibir por mês. Aqui a gente está nesse ponto aqui. Então, isso aqui foi entendido. Na verdade, antes disso tem o quê? Modelagem consistente. Antes disso, antes de tudo, nesse caso aqui, modelagem consistente. Deixa eu abrir aqui. Modelozinho da Contoso, Star Schema, modelagem consistente. Tudo começou aqui. Errou aqui, tchau. Nem siga. Com certo isso aqui primeiro. Quer resolver uma coisa, um problema no telhado, quando a fundação da casa está comprometida. Adianta? Não. Volta lá na fundação, resolve e depois vai resolver o do telhado. Não adianta. E aí, entendimento do requisito. Escreve, escreve. Entendeu? Isso aqui está entendido? Está perfeitamente entendido? O cliente, nivelou com o cliente. O cliente pode ser seu gerente, pode ser uma outra área, pode ser você mesmo. Você está fazendo para você mesmo. É isso mesmo? Pode ser uma consultoria. E aí, tem esse ponto aqui. Em qual contexto isso vai estar? Contexto de avaliação. É o principal conceito do DAX. É o principal. Contexto de filtro. Contexto de linha. Base consistente, base sólida. Não tem uma base sólida do DAX. Difícil. Vai ser difícil. Então, vamos lá. Exibir por mês. Esse indicador, porque não adianta nada você dizer. Tá, vai ser isso aí. Mas eu vou exibir isso em qual contexto de avaliação? Exibir por mês. Ou seja, o que é que significa o contexto? Isso significa que vai ser em um cartão. Porque se o indicador estiver em um cartão, ele está submetido a determinado contexto. Contexto de avaliação e filtro. Mas se ele estiver em um gráfico, ele está submetido ao contexto de filtro do eixo. Qual a dimensão do eixo? Qual a dimensão do eixo? Então, isso influencia totalmente. Essa dimensão aqui que vai no eixo, influencia totalmente. Que é justamente, nesse caso aqui, é exibir por mês. Tá? Então, exibir por mês. E tem outra coisa aqui. Na linha de total, deve ser exibido a soma total de churn dos meses. Na linha de total. Vai ser exibido por mês em uma tabela. Tá aqui. Em uma tabela. Tá. Aqui é um exemplo, né? Claro que, em um caso real, tabela nunca é bom, né? É gráfico, né? Gráfico. Só que aqui, pra gente ser didático, vou botar aqui em uma tabela, né? E adicionei essa outra requisito aqui, que é, na linha de total da tabela, deve ser exibida a soma total dos meses, né? E também vai exibir por categoria. A gente quer saber pra cada categoria, qual churn deu. Então, vamos lá, né? Primeira coisa, modelagem consistente. Tá? Segunda coisa, entendimento do requisito.